Está fixa? Tanta! Olha os patos lá atrás! Os pequeninos também! Patinhos pequeninos! Com patinho grande! Olá a todos! Eu espero que esteja tudo bem convosco! Hoje estamos aqui num cenário que é muito especial para mim porque eu estou no Parque da Cidade que é um dos sítios que eu mais gosto de estar. Eu acho que já vos tinha dito no vídeo 50 fatos sobre mim que eu passava o vídeo... o vídeo... eu passava a vida no Parque da Cidade quando estava desempregada e realmente eu adoro estar aqui e mesmo nos tempos livres acho espetacular sei lá, é os passarinhos, é a Ana Teresa e tudo e pronto! E basicamente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre os meus produtos favoritos deste momento. Não vale a pena estar a dizer que é favoritos de Martes e de Janeiro e de whatever, porque depois chega um ponto que eu me perco pelos meses todos e depois não cumpro portanto vamos manter as cenas assim de leve, sem compromisso e tal e coisa e fica só do momento. Começando por maquilhagem eu tenho aqui uma série de coisas para vos falar. Vamos começar rápido porque senão tipo isto nunca mais tem montes de cenas tipo coisa. E então, o primeiro produto que eu tenho aqui para vos falar é esta base da Kiko, ela chama-se Universal Fit e é uma Hydrating Foundation. Esta base basicamente, primeiro, não é a minha base preferida de sempre nem coisa que o valha, é uma base que eu tenho andado a usar muito estes dias porque realmente é uma base que é bastante hidratante. Nestes dias assim que têm andado um bocadinho mais frios, hoje não é exemplo porque hoje está calor, mas nos dias as anteriores têm andado bastante mais frio a minha pele fica um bocadinho mais seca então eu prefiro optar por este tipo de bases que são um bocadinho mais hidratantes e mais confortáveis para usar na pele. Ela tem uma cobertura razoável é bastante confortável de usar não interfere minimamente com a minha pele portanto não faz borbulhas, nem espinhas nem faz qualquer tipo de reação existem várias cores e além disso ela tem um preço fabuloso que é tipo 5,90€ por uma base e eu acho muito semelhante àquele CC Cream da Bourjois que eu já vos falei montes de vezes pronto, é muito parecida com essa e é muito mais barata portanto, se vocês gostam assim de uma base com acabamento natural e que não seja nada pesada de usar na pele acho que esta é uma excelente opção. Obviamente que eu tenho que colocar um pó por cima mas isso eu faço em todas as bases e vamos falar do pó já que estou na loanda. Basicamente o pó que eu tenho andado a usar com esta base e com todas as outras é este Primed and Poreless da Too Faced este foi um dos produtos da Too Faced que eu adquiri depois daquele vídeo que eu vos mostrei e realmente, opa, este pó é extraordinário há vários pós que disfarçam a aparência dos poros, né? ou melhor, que dizem que disfarçam a aparência dos poros e este na verdade faz mesmo isso eu noto que fica com a pele muito mais suave muito mais lisinha, mais acetinada e nota-se mesmo principalmente em fotografias também e eu acho, eu tenho a certeza que é mesmo deste pó é o efeito que este pó faz eu noto que ele faz com que a base dure mais tempo portanto, eu acho que é mesmo uma win-win situation em todos os pontos que vocês possam ver além disso, ele é compacto portanto, vocês podem levá-lo para todo lado o que é uma vantagem relativamente àquele da Make Up For Ever, o HD e ele é assim, é incolor portanto, não têm que ter aquela trabalheira toda de estar a procurar a vossa cor porque ele é incolor e, opa, eu acho que é um produto fantástico tenho usado imenso é um bocadinho mais caro mas é aquele produto que vocês vão usar eu pelo menos uso diariamente portanto, acaba por justificar um bocadinho o investimento um bocadinho maior e tem uma qualidade espetacular portanto, acho mesmo que vale a pena passem numa cefra aproveitem uns 20% quando eles fazem que assim fica sempre mais baratinho seguidamente, e ainda falando da cara tenho aqui para vos mostrar este blush da Clinique e, honestamente, eu não percebo porque estes blushes não se estão a vender em Portugal porque a Clinique vende-se em Portugal e estes blushes não estão cá e eu não sei porque eles vão mandar agora uma série nova de blushes agora para a primavera e são super bonitas as cores só de olhar para aquilo já porque são muito giros e basicamente eles são os Cheek Pop e esta é na cor Plum Pop e é super bonito primeiro, ele tem este design assim todo em florzinha que é assim um amor agora para a primavera e depois, ele é bastante pigmentado mas não é exagerado ou seja, vocês conseguem perfeitamente um look bastante natural e ele não tem qualquer tipo de glitter nem de shimmer mas ele tem assim um glow que parece que vocês estão a brilhar de dentro para fora é muito engraçado e é super bonito fica mesmo como se as bruxas estivessem em ar de pele saudável vocês estão a ver? e levemente assim cordinhas é super bonito é um blush que eu tenho andado a adorar utilizar porque realmente ele fica bem com tudo e a cor também acho que é bastante bonita e eu tinha poucos cor-de-rosa por isso é que apostei no cor-de-rosa e tenho pena que não se vê nunca em Portugal porque sou mesmo muito, muito fixe a sério que sim da seguida de maquilhagem vamos passar aqui para os olhos muito rapidamente Better Than Sex é verdade a máscara da Too Faced esta máscara é tão fixe, não dá eu nunca fui de gastar muito dinheiro em máscaras normalmente eu usava sempre da Maybelline da L'Oreal e por aí fora já mostrei uma da L'Oreal aqui no canal mas opá toda a gente falava desta máscara e eu quis mesmo experimentar e na verdade ela é extraordinária a fórmula é impecável faz um pestanão assim mesmo acentuado mesmo volumoso e longo, bonito adoro a única coisa que eu tenho a apontar que eu não acho assim tanta piada é o aplicador porque o aplicador é grosso para caraças então basicamente quando vocês estão a tentar muito devagarinho preencher aquelas pestaninhas ali pequeninas tipo eu borrato os olhos todos se calhar é falta de jeito da minha parte também pode ser que seja mas a verdade é a única cena que eu tenho a apontar porque eu do resto adoro esta máscara sei que há uma equipa de pessoal que curte há uma equipa de pessoal que não curte eu estou na equipa do pessoal que curte porque acho que ela é mesmo muito 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 fixe e pronto fica aí a cor de rosa e bonita depois de seguida e para terminar aqui os olhos depois é só um produto de lábios eu tenho aqui esta Scolor Crush da Kiko e eu acho que se eu tiver de falar de um produto de todos aquilo que eu tenho para dizer meu favorito mesmo de maquilhagem este mês é sem dúvida este produto eu comprei há pouquíssimo tempo eu tenho usado todos os dias praticamente e mal se nota que ele está utilizado isto é uma sombra em creme da Kiko as sombras do passado eram uma tristeza e eu nem podia chegar perto daquilo eu comprei só uma e foi em promoção e ainda bem que eu não dei o full price por aquilo porque realmente não valiam a pena e estas são tudo mas é extraordinário a sério são mesmo mesmo muito boas elas são pigmentadas elas são super sedosas elas esfumam que é uma maravilha tem cores super bonitas esta aqui é a cor número 4 que é tipo assim um rosa velho e basicamente opá eu a sério estou apaixonada e não sei até como é que eu não vou passar por lá para comprar outras é importante dizer que quem me falou destas sombras foi a Ana eu não sei se vocês conhecem a Ana mas eu penso que sim porque a Ana é tipo altamente se vocês não conhecem a Ana depois cliquem cá em baixo no link do canal dela que eu vou ter cá em baixo para vocês irem ver porque ela é uma youtuber tão fixe e tão tipo eu confio tanto naquilo que ela diz que bastou ela falar destas sombras é que ela nem mostrou o gente ela só falou destas sombras eu fui logo a Kiko para ver e eu confirmei que realmente ela tinha razão once again e as sombras são espetaculares se vocês não conhecem a Ana vão conhecer a Ana porque ela vive em Milão e é assim toda muito bonita e tem um cabelo lindo mesmo aquele cabelo tipo não dá e ela é bem fixe portanto passem pelo canal dela que vocês vão gostar de certeza e foi ela que me falou destas sombras e eu não sei se não vou buscar outra porque realmente elas são muito muito bonitas e pá fazem um trabalho excelente e custam 6€ e qualquer coisa para terminar tenho aqui um gloss para vos mostrar e eu andava numa onda de mates e sempre tudo mate e não sei o que esquece pronto e não é que eu não gosto de mates ainda gosto bastante mas eu também gosto de usar assim uns glosses de vez em quando aliás tal como é o que eu estou a usar hoje que não é este mas este aqui é um gloss que acaba por ser também é duplamente especial primeiro ele é lindíssimo ele é um lip glass da MAC e ele é super bonito porque é assim cor de rosa e depois tem aqui bastante muito fininho assim um glitterzinho prateado e azul e acho que também tem cor de rosa aqui no meio e ele fica quase translúcido nos lábios e só se nota assim um ligeiro tinto de cor de rosa e depois os brilhinhos mas fica um lábio super juicy bonito e opá sério fica mesmo bonito opá e é um produto duplamente especial porquê? porque ele é da gama da Viva Glam e eu não sei se se pronto se toda a gente sabe isso eu já falei disso no meu Facebook os produtos da Viva Glam da MAC todos os lucros que são angariados com a venda destes produtos vão diretamente para o AIDS Fund da marca ou seja isto traduz em desde refeições a apoio psicológico a consultas a alimentação a material escolar uma série de coisas que são doadas a pessoas que estejam que sejam atingidas pelo vírus da SIDA portanto eu acho que é uma causa muito nobre e se nós podemos associar um produto espetacular e com uma qualidade excelente a uma causa assim tão nobre e bonita eu acho que ainda sabe melhor comprar os produtos portanto este aqui é da ele é da Viva Glam e é da Miley Cyrus e eles convidam sempre assim o pessoal assim mais excêntrico para fazer a campanha pronto para apelar um bocadinho a aceitação pela diferença eu acho muito bem de corpo eu tenho aqui dois produtos que Jesus para vos mostrar vocês não estão a perceber esta cena vocês sabem que eu sou completamente viciada nos produtos da Boticário sempre fui sempre gostei imenso sempre vos falei imenso dos produtos da Boticário e neste momento nós temos uma parceria a Boticário e aqui o canal e eu este mês tenho aqui dois produtos para vos mostrar que eu tenho andado a utilizar e eu ando maluca com estes produtos a sério eles são da linha de vinoterapia e este é o óleo corporal exfoliante e este aqui é o sorvê hidratante que basicamente é como um creme de corpo mas tem assim uma textura que parece um gelado é altamente primeira coisa a dizer sobre estes produtos o cheiro é qualquer coisa de extraordinário eu já fiz um apelo no meu facebook a Boticário para criar um perfume com este aroma porque é qualquer coisa de outro mundo toda a gama tem um cheiro maravilhoso depois este óleo exfoliante é das coisas mais práticas que eu já descobri nos últimos tempos porque basicamente ele faz a exfoliação e hidrata portanto faz as duas coisas numa só ou melhor num só momento e é espetacular porque naqueles dias de manhã que vocês não têm muito tempo faz-se tudo ao mesmo tempo e depois é só vestir a roupinha e é espetacular e o cheiro perdura no corpo portanto eu adoro adoro este produto e o creme também não é exceção ele tem uma textura muito suave muito leve portanto não é daquelas manteigas mais pegajosas mais espessas que façam a pele colar não é nada disso portanto dá para usar de manhã perfeitamente e lá está tem um aroma muito muito delicioso sério que sim hidrata bastante bem o corpo e esta gama de vinoterapia tem desde cabelo a rosto outros produtos para corpo que eu não estou a mostrar aqui nomeadamente creme das mãos que também é fabuloso uma amiga minha tem é tipo demais e eu ofereci à minha madrinha também na páscoa portanto opa passem numa loja porque isto é tão bom a sério qualquer um dos produtos tem este aroma e vale mesmo a pena experimentar passem numa loja experimenta isto mas não comam isto não é de comer depois só para vos dar a dica porque eu esqueci-me completamente do produto eu ando a usar um creme de noite da Clara que é qualquer coisa de extraordinário mas é tipo eu estou apaixonada por aquele creme é tipo creme e eu emoji com corações no meio está a entender? é mesmo assim uma cera de outro mundo e eu não trouxe o creme portanto se vocês quiserem ver o aspecto do creme e mais algumas informações não vale a pena eu estar aqui a falar de uma coisa que tipo não tem aqui passem no meu facebook e vejam porque é tão fixe que tipo case estão a entender? e por último tenho aqui dois produtos para vos mostrar continuando a onda daquilo que cheira bem certo? basicamente são dois produtos da perfumes low cost e eles enviaram-me estes produtos para eu testar e para eu dar a minha opinião aqui no canal e dizer aquilo que eu acho não é? dos perfumes basicamente eu tenho-vos a dizer que são a melhor alternativa que eu conheço a gastar 50€ num frasquinho de perfume basicamente é isso e então temos aqui dois diferentes e este aqui é o Rauland adoro ou Rauland neste caso basicamente é um dupe digamos assim do Ralph do Ralph Lauren aquele perfume azul eu já vos mostrei um perfume desses num vídeo de de produtos terminados agora é que eu me estou a lembrar e vocês sabem que é um dos produtos de perfumes que eu gosto muito e depois temos aqui da gama La Rome o perfume que é o Manifesto da Yves Saint Laurent que também é um perfume que eu adoro começando por este basicamente vocês conseguem ver que ele tem um packaging um bocado menos elaborado digamos assim portanto é uma linha mais barata dos perfumes mas que eu digo sinceramente a nível de aroma ele é muito muito semelhante ao original ao Ralph da Ralph Lauren não é 100% igual isso eu consigo pelo meu narizinho aqui todo muito experiente nestas vidas porque realmente tem um olfato bastante apurado e eu noto que não é exatamente exatamente igual mas ele é a sério é muito muito semelhante a nível de semelhança com os cheiros originais é sem dúvida a gama de perfumes genéricos digamos assim melhor que eu já experimentei e mais próxima daquilo que realmente é o original ele fixa bastante bem na pele e várias pessoas quando eu estava a usar este perfume diziam-me logo estás a usar o Ralph Lauren e eu tipo não é uma opção muito mais fixe e acabava por explicar o que é que era o conceito portanto opá é mesmo muito bom eles no site têm tudo muito bem especificado e mostram exatamente qual é a gama dos perfumes e qual é o perfume a que ele se assemelha e são muito claros nesse aspecto portanto é fácil de pesquisar e opá é extraordinário e tem preços bastante acessíveis eu depois coloco os preços todos e os links aqui em baixo para vocês poderem verificar e depois existe esta outra gama que é a gama La Rome que é uma gama um bocadinho mais elaborada digamos assim o packaging é muito mais bonito digamos assim muito mais elegante e ele tem aqui uma abertura ou melhor um fecho daqueles magnéticos portanto que coisa que espetáculo e opá dá-lhe sempre outra pinta e é suposto também esta linha de perfumes durar ainda mais na pele e ser um perfume que ainda se sente durante mais tempo com uma longevidade maior e um poder de fixação maior e eu sinceramente eu acho que ele é são os dois muito semelhantes nesse sentido obviamente que o packaging deste é muito mais atrativo é muito mais bonito mas eu sinto que ambos funcionam ui 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 mosquito ambos desculpa ambos funcionam bastante bem e sinceramente é o que eu digo é a gama de perfumes para melhores que eu já experimentei neste sentido e é uma opção muito inteligente a ter que gastar tanto dinheiro num perfume original e estes são um bocadinho mais caros mas também não é nada extraordinário mais caro do que aqueles eu depois ponho os preços lá em baixo como eu já disse neste momento eles só se vendem através do site da internet mas é bastante fácil o acesso e a compra é tudo muito tranquilo e muito seguro também o que é importante portanto vejam depois o site porque vocês têm a certeza que vocês vão gostar e acreditem naquilo que eu vos digo já experimentei uma série de genéricos porque eu gosto muito de perfume e já experimentei muitos perfumes e era ridículo o dinheiro que eu gastava nessas coisas e comecei-me a virar também um bocadinho para os genéricos e acho que vou ficar por aqui porque realmente são os melhores que eu já experimentei e pronto eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo digam-me quais são os produtos que vocês têm andado a usar mais digam-me se vocês têm se vocês já experimentaram algum dos produtos que eu estive aqui a falar o que é que eu posso dizer para vocês me direm mais digam-me se vocês gostam do parque da cidade como eu os patinhos lá atrás tem pato lá atrás não tem? tem um pato lá atrás que fofinho e pronto contem-me novidades digam coisas no próximo vídeo eu estou a pensar fazer assim um bocadinho algo um bocadinho diferente e eu queria sentar-me convosco se estão a perceber a cena e falar sobre um tema que vocês queiram ouvir e portanto se vocês quiserem assim algum tema específico que eu esteja a falar e eu já estive a pensar e acho que já tenho aqui um tema razoável na minha cabeça e que acho que vai ser vai ser interessante mas se vocês tiverem algum tema que não tenha a ver com beleza e com estas coisas que vocês queiram saber a minha opinião pode ser esforço aí que eu vou dar-vos ouvidos completamente como sempre e pronto espero que esteja tudo bem convosco e um beijinho muito grande e até uma próxima e obrigada por estarem aí desse lado sejam os maiores tchau tchau